E aí, aqui DJ, tá pesado mesmo, cara, assim as bovinhas nas outras não, hein, tá? O papado hoje, a noite aqui, foi ótimo na Escola Magna, e eu tô aqui pra mandar um beijo, um abraço pro Arthur Casquinha, que não pode ficar até o final, mas mesmo assim, eu queria mandar um beijão pra ele e agradecer o que ela ficou pra representar, muito obrigada Arthur pelo carinho, um beijo da Brizia, um beijo da Rafa.